Oi, onde você vai? Conta mais sobre esse animal aqui, tem bastante no Brasil de boia. Pois é, e agora cada vez mais esses animais estão entrando na moda aí como pets, porque são animais que, para alguém que tem algum filho que gosta mais da natureza, etc., que procura um bichinho de estimação, mas é alérgico, tá aí uma solução no réptil, né? Ah, é verdade, os réptils têm essa vantagem, também querem mostrar aqui na câmera fechada, meninos? Aqui, pode ir contando mais sobre o Mickey. Para quem também quer ter um pet em apartamento, com certeza não vai ter reclamação nenhuma. Zero barulho, zero sujeira. Assim, o réptil é um pet um pouco diferente, ele não vai ter a mesma interação que um mamífero, muito menos do que um mamífero complexo, um cachorro, um gato ou uma ave, né? Ele tem aí, cada um tem as suas particularidades. A serpente é um réptil que você vai ter mais em casa para admirar mais, não é igual esse aqui que vai ficar te chamando. Para ostentar, né? Para ostentar. Para os amigos forem falar, meu Deus, você tem uma serpente. Para receber massagens, é muito legal. Massagem, é bem bacana. Eu tenho também, além de que eu sou fascinado por esses animais, ela também é minha companheira de educação ambiental, inclusive também já trabalhou com crianças especiais. Quando ela se alimenta, ela também vai ficar quietinha, então não é um pet para quem vai querer muita interação. Você tem que ter ali as nossas, é igual aquário, aquarismo é um hobby muito difundido, muito legal se feito da forma correta e responsável também, mas tem que entender que você não vai jogar a bolinha e a cobra vai correr atrás, por exemplo. Exatamente, é um outro tipo de relação, outro tipo de animal, né? Mas é realmente fantástico, e eles nos ensinam muito, porque por mais que você, você fala, ah, não tem aquela interação do cachorro de... Na hora que você for estudar a espécie que você tem na tua casa, você vai aprender muita coisa. Exatamente. E não pode ter receio de alimentar corretamente, né? A gente vê muito isso com relação a répteis, corujas, falcões, perdão, elas comem ratinho, né? É, não adianta tentar humanizar os animais mais uma vez, querer transformar aí grandes carnívoros, aves de rapina em veganos, serpentes em veganas, porque você vai estar fazendo um mal aí pra biologia do animal, pro organismo do animal, ele não é feito, ele não é próprio, não tem como ele digerir um negócio que ele não é feito pra digerir. Pra isso, é o que eu falei, vai prejudicar o animal, né? Não adianta, o que você pode fazer, lógico, é, vai oferecer um animal pra serpente, você não precisa oferecer ele vivo, você pode pré-abater ele antes, numa câmara de CO2 ou um deslocamento cervical, que é a forma mais adequada, mais indolor, até, cientificamente, muitas vezes é feito deslocamento cervical em experimentos, pra que não haja, né, o conflito da cobra com o rato, também o risco do rato morder a cobra, você pode fazer aí, adaptar uma alimentação, pra que ela se torne menos trágica, assim, do ponto de vista... Eu já vi até ratinhos congelados. Exato, descongela, sim, se armazena, inclusive, meu parceiro encetário, que ele me fornece lá diretamente o ratinho congelado, depois eu descongelo no sol, em banho-maria mesmo, ofereço morninho na pinça, come, que é uma beleza. Então, você é pão de ló, hein? Pois é. É o alimento da última geração. Pois é.